Bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Arratório da Vida, sou eu Caio, e bem, o vídeo de hoje ele é um F... ah... FV... Desculpa, às vezes eu confundo com F... FV que Filosofia V e Filosofia Marginal, tema da vez, espero que esteja dando pra... bem, ter um ventilador potente aqui do lado girando que nem um maluco porque tá muito quente, mas enfim, espero que esteja dando pra ouvir aí que o microfone às vezes ele fica meio ruim por causa do vento, né, mas eu abafei assim, fiz as configurações, né, se está ok, mas não testei, né, tanto. De todo modo, o tema da vez é um tema reflexivo, obviamente Filosofia Viva, é sobre greve. Por que professores entram em greve? Quais motivos? Não sei o título ainda, é... Por que a greve é necessária? Não sei se necessária é uma formação estranha, mas... Por que a greve acontece? Porque a greve acontece é uma boa. Eu vou fazer essa reflexão baseada numa metáfora que eu vou falar ela daqui a pouco, tá, uma metáfora fundamental pra entender como é que as coisas funcionam de maneira estrutural e lógica. Aí enfia dentro da lógica os motivos, né, ou seja, a realidade. É uma reflexão, tá, não é nada... Bem, tem a ver com a minha experiência, obviamente, porque eu tô aqui já há uns 5 anos na carreira, então eu já tenho uma ideia. Eu começo a sacar o sistema, começo a sacar as coisas já no primeiro ano, então, com a experiência você vai entendendo como as coisas funcionam, como a banda toca, né. Então eu vou falar da metáfora primeiro e depois eu falo porque a metáfora funciona, tá, a metáfora é a seguinte, ó. Tá legal Titanic? Todo mundo gosta de Titanic, né? É um barco ou um navio. Todo navio, grande pra caramba, tipo aqueles navios transatlânticos de turismo, tem várias camadas, né. É a carcaça, né, aí tem o casco e aí tem os subníveis e os níveis diversos, são vários níveis, né. Várias camadas internas, aí são os compartimentos também, em cada nível tem uma estrutura. É assim que barco é, assim que submarino é também, tem um monte de segmentações pra parte funcional, enfim. Titanic afundou, certo? Beleza, entende a lógica agora. O que é educação? Educação é um barco. Igual Titanic, como se fosse um transatlântico, transpacífico, transíndico, né, que tem três oceanos, teoricamente. Então pega um oceano aí e pega um barco grande. Aí o ponto é, a educação é moldada pelos tripulantes, que estão no barco, fazer o barco literalmente ser uma instituição, ou algo assim, né, um órgão estrutural da sociedade, necessário, né, claramente. E aí pensa assim, ó, beleza, tem várias camadas. E onde ficam os tripulantes? Aí é o x da questão. Ali tem os funcionários, tem os professores, tem os alunos, tem a sociedade no sentido mais ambíguo, falar assim. Digamos que a sociedade não esteja ali diretamente, mas esteja ali como se fosse um clone dela. Ou uma parte, tipo um braço, um pé. Uma parte da sociedade, entende, é estranho, mas essa é a lógica. Tá nesse barco. E se esse barco afunda, você perde um membro que te pertence. Porque te afeta, tá? Você não tá ali de corpo, direto, como os professores, os alunos, os funcionários, e a autarquia da educação, mas você como ente, sei lá, engenheiro, bancário, pai de alguém, tá também no barco por tabela, mas como uma espécie de representante do filho, talvez. Eu sei que a metáfora é meio torta, mas é assim, é que nem o Titanic, o casco afura. O ponto é onde ele fura e onde entra a água. Claramente, onde entra a água é a parte que tá em contato com a água. É a parte mais abaixo do navio, né? E o navio tem um peso, obviamente. Então, esse peso é a estrutura da educação, né? Vamos generalizar assim, de maneira que... Que a primeira camada talha mais embaixo, e daí vai entrando água na primeira camada, e aí vai subindo de nível a nível, e quando chega no certo nível, o navio afunda. Digamos também que tem blindagem, você pode tampar uma camada da outra, e, tipo, afunda um dos subníveis, mas a água fica estancada ali, e o navio não afunda de verdade. Só aquele nível que é perdido, né? Aquele nível mais inferior do navio, né? Digamos que você consiga manter o navio ainda como um navio, o motor ainda funcionando, você navegando, mesmo perdendo algumas camadas internas com água, que já foram debilitadas e não funcionam mais. Beleza. Entendendo essa lógica, vamos lá. Onde está cada um no navio? Circulantes. Ó, logicamente a cúpula de gerência, que é os coordenadores das diretorias, é a autarquia política que é estável, são funcionários de concurso público estável, que vai governo, vem governo, continua no navio, porque eles são funcionários de carreira, tá? Eles são administradores. Aí eu não sei como é que define essa administração, mas eles são quem tem maior hierarquia, maior estabilidade, maior salário, então eles estão no topo do navio. no convés ou acima do convés, na cabine de piloto, talvez. ou na... enfim, num pilar acima do convés, sabe? que são situações mais empoderadas dentro da estrutura burocrática e também da estrutura política, né? Tipo assim, os grandes administradores. Aí acima deles, tem os governadores e o secretário da educação e a cúpula que é transitória, que são os designados, né? E não ficam permanentes no barco. São transitórios e são, assim, digamos... que ficam com eles provisoriamente. Essa pessoa não tá no navio. A sacada é que eles não estão no mesmo navio. Eles são pessoas que estão no iate, que são a cúpula governante. Um iate que fica observando, gerenciando, dando comida, alimento, trazendo... fazendo diplomacia e política. Um iate separado, diferente. Um iate luxuoso, tá? Porque o grau de hierarquia é maior. Então eles têm mais dignidade do que quem tá no navio transatlântico. Ou transpacífico. Então eles são elevados. Hierarquia é maior. Mas, ao mesmo tempo, eles não estão no mesmo barco. Eles estão no barco diferente. Pode ser que o barco deles também sofra problemas mecânicos ou entre em problemas. Mas eles, literalmente, são temporários. Ou você pode até pensar que eles estão numa parte do navio onde é uma parte que ejeta. Tipo uma lancha. Ou um segmento que é um pequeno barco dentro do grande barco. E esse segmento, ele pode ter autonomia e sair fora do navio ou voltar pro navio e sair e ter liberdade. Tá? É como se fosse uma espécie de... avião de um porta-aviões. Alguma coisa do gênero. O ponto é... Aí, beleza. Tem o Convés. Quem tá no Convés? Bom, quem tá no Convés é os funcionários mais instáveis, talvez. Ou abaixo do Convés. Quem tá no Convés seja a elite... da educação, também estável e junto dos comandantes ali. Uma segunda camada dos comandantes burocráticos. Pra se dizer que também está estável e não sai. É concursado. Aí, abaixo do Convés, tem ali a primeira... O primeiro andar. O primeiro andar que é o andar... Aqui a gente vai falar de invertido, né? Como se o primeiro andar fosse... Se o primeiro e o segundo fosse acima. Ou o segundo andar é abaixo. Porque é invertido que abaixo vai abaixando o navio. Ele é... Como se fosse um prédio ponta-cabeça. Então, no primeiro andar ali, o andar mais pomposo, talvez os professores concursados ou aposentados. Aposentados, talvez. Aposentados e pensionistas, já estáveis. E analisam o salário. Com alguns dilemas ali, devido a... Regras administrativas. Mas, de todo modo, ali, aposentados. Tá? Estão tranquilos. Fazem parte da educação. São vinculados ao Estado. São da Previdência, social e tal. Mas... Não estão mais na linha de frente. Não sofrem mais nenhum tipo de pressão. Não estão sendo... Não estão na estrutura burocrática. Embora tenham requisições e demandas, assim como todos os outros. O sindicato, talvez, esteja junto dessa... Desse segmento, em certo sentido. Porque representam os professores. Eles podem ser mais os diplomatas. Então, eles estão ali no primeiro andar, abaixo do convés. No segundo andar, abaixo do primeiro andar, porque, como eu falei, vai abaixando, né? São os professores estáveis concursados. Que passaram no concurso e estão de boas. E aí, junto deles, talvez, os pais. Por que os pais? Porque os pais estão na comunidade também e têm interação com os professores que estão ali na escola. Os diretores e os coordenadores estão um pouco acima. Digamos que eles estão em cabines especiais, alguns degraus acima, mas que ainda estão no segundo convés, tá? Convés, no segundo andar. Mas têm caminas um pouco mais... Um pouco mais de privilégio, mas não é grande coisa, não. Estão dentro da escola, estão de escola também. Os pais também estão ali. No mesmo nível ali dos diretores ou dos professores. Abaixo disso, no poder de hierarquia, estariam os professores estáveis, mas não concursados. Também chamado São Paulo de categoria F, né? Cada estado tem um jeito diferente de fazer os concursos. Mas aí estariam os Fs, né? Um pouco abaixo. Um andar abaixo, talvez, no terceiro convés, interno ao navio, né? O primeiro andar, o segundo e o terceiro andar, dentro do navio, bem no meio, né? Os Fs. Aí abaixo dos Fs estão os precarizados, que são os contratados temporários. São os Os. Pelo menos falando de São Paulo, né? Como eu falei, eu não sei como é que funciona em outros estados. É a dinâmica paulista diferenciada, em algum sentido. Aí os Os são contratos temporários, precarizados, e têm características extremamente sucateadas. Abaixo dos professores Os, estão os professores eventuais, que têm um contrato de eventual, que nem se quer ter alguma liberdade ali para ter aula própria, né? É um contrato pior ainda, mais precarizado ainda, que não tem, às vezes, nem vale a refeição, nem vale transporte. Eu não sei se tem, acho que não. Está ali dando suporte. Tem outros segmentos da educação que também estão juntos ali, os professores que acompanham pessoas com necessidades especiais, também está ali. Está ali um ou outro... Por exemplo, o supervisor do diretor. Ele fica na diretoria de ensino. Diretoria de ensino fica no assamento superior. Então, ele não... Ele está acima do diretor. Então, ele está na primeira camada, primeiro convés, abaixo do convés principal, que é onde não tem teto, né? Por exemplo, é o convés ao ar livre, né? Então, eles estão ali no primeiro andar, abaixo já, no primeiro convés, né? Abaixo do... Vocês entendem, eu não manjo muito do navio, mas vocês estão entendendo a lógica. Aí tem ali o pessoal da diretoria de ensino, supervisor de ensino. Aí eu não sei como é que eu colocaria as instâncias burocráticas das médias versas, que eu não manjo tanto da hierarquia. Na educação paulista, né? Ou nacional, ou de outros estados. Eu manjo apenas de maneira mais superficial, que eu não fui pesquisar a fundo, não fui ver a função de cada um, quem está acima de quem, quem deve respeito a quem, a hierarquia direitinho, enfim, voltando à história. Lá no convés, então, dos professores eventuais, abaixo dele estão os alunos. São os que têm menos poder, são os que têm menos liberdade, são aqueles que, pela sociedade, pela estrutura, literalmente estão ali obedecendo o conteúdo didático, as faltas, as demandas, as cobranças dos professores, sejam quais professores forem. E os funcionários também estão ali, principalmente os funcionários terceirizados, né? Os funcionários de concurso, tipo o GOI, ou concursado, eles estão ali no nível do professor concursado também. Ah, no mesmo DEC. É o segundo que eu tinha falado, se não me engano. Com cabines especiais para diretores e coordenadores. Mas eles estão ali também, os funcionários concursados. Quem não é concursado, quem é contratado, é independente do contrato, mas está mais próximo do estável, F estável, ou do professor contratado também, que é a secretaria, a galera ali que é menos estável. Quem é terceirizado, que são, que chamam, não é pejorativamente, mas é um modo que eu não gosto de chamar. São as moças da limpeza, né? Que chamam de tias da limpeza. Eu não gosto de chamar de tias da limpeza, eu acho, são os pessoal que trabalham com a limpeza, com a organização, os agentes escolares também de corredor, entre outros, são contratos precarizadíssimos, às vezes nem é concursado. Se for concursado, consegue até estar junto mais do lado da secretaria ali, junto dos Fs estáveis, ou dos As, que são os concursados de verdade. Aí você pode até ser um agente escolar, que esteja naquele nível, mesmo com um salário muito ruim ali, precário, um trabalhador que sofre bastante. mas aqueles que estão terceirizados, terceirizados mesmo, o cara da merenda, da limpeza, está com os alunos, assim, ralé, não quero, pejorativamente falando, mas é que não tem poder nenhum na escola, está ali só como funcionário, e descartável. Se a empresa tiver algum problema, você vai embora, entendeu? E você não tem poder nenhum, você só tem algum tipo de função ali, e acaba, na função que você tem. A mesma coisa com os alunos, os alunos não tem muito poder. Tem o Grêmio, mas o Grêmio é... Já viu o Grêmio fazer alguma coisa? Então, quem é a maioria? A maioria são os alunos, óbvio, e eles estão no último andar do barco, está super lotado, pensa assim, no andar super lotado, salas super lotadas de 40 alunos, asfixiadas, sem direito nenhum, sem voz nenhuma, ainda são crianças em aprendizado, então, obviamente, não tem muita maturidade, em alguns pontos, pode ser menor de idade, com 12, 11, 10 anos, na fase de alfabetização, ou mesmo o mais velho, com idade de ensino médio, 16, 15, 17, 18, aí já no caso, maior de idade, mas não tem poder nenhum, eles sempre são abaixo da hierarquia, e a violência sempre é mais forte em cima deles, eles estão ali, em uma situação problemática. E lembrando do Titanic, onde que acontece o furo do Titanic? No casco, em que lugar do casco? No fundo do casco, bem no fundo, e a água sobe, quem vai afogar primeiro? Quem é o primeiro a ser prejudicado com qualquer mudança no sistema da educação? Os alunos. E depois os terceirizados, e depois os eventuais, e depois os contratos precarizados, e depois os efetivos sem concurso, e depois os concursados, e conforme a água vai subindo, o barco vai afundando. Se ele afundar de verdade, colapsa todo o sistema, mas quem não vai colapsar? Quem está no iate, que é o governador. Tudo bem, ele pode sofrer o impeachment. Daí o iate pode afundar também. Mas ele não está no mesmo barco. Os pais também, com partes, porque eles têm os filhos ali, os filhos estão no último andar. Onde estão os pais? Os pais estão junto com os coordenadores, em um andar um pouco superior, porque eles têm mais poder. Porque pai, hierarquia, apesar de não ser vinculado com a escola, se poder da comunidade pressionar, a escola, a diretoria de ensino, o Estado se move. Então, os pais pressionando, a educação se move. Os alunos pressionando, é criança, criança ninguém ouve. Ninguém dá a mínima. Não tem voz. Tá ligado? É um inferno para a criança ter voz. Quando é maior de idade, na faculdade, faz greve na faculdade, por um curso superior ali, tipo, o filho da filosofia, na faculdade, eu sei como é que é uma greve. Aí até que dá para você ter voz. Você é maior de idade, dá para fazer greve, dá para pressionar. Agora, a menor de idade não tem poder. Pai tem. Então, o pai não pode ficar no deck mais inferior. O aluno, sim. Mas, de tudo modo, os professores, que são os professores O's, talvez até, por ser professor, eles têm algum trânsito nesses decks, né? Porque está na escola. A escola, eles têm alguma permeabilidade, então eles vão lá, vão falar com o diretor, vão falar com os outros professores, vão falar com a diretora de ensino. Tem algum trânsito, mas o ponto é, na hora da sobrevivência, na hora que o barco fura, o andar deles, eles são obrigados a estar lá. E aí, o ponto é, a água chega, e eles se afogam. E aí, o ponto é, quando você tem um governo no IAT, fazendo as gerências dele financeiras, fazendo as gerências lá, burocráticas, oprimindo, fazendo políticas de educação, que vão, literalmente, sabotando o barco transatlântico, sabotando o navio, onde a gente habita, que é a educação, vai furando o casco, e vai afogando os alunos. Eu não estou brincando, está afogando os alunos. Quando eu falo para os alunos, eu falo, votaram em tal governador, tem tal projeto ali, que era a carta branca, que apoiaram através do voto, e agora vocês têm o projeto de governo. Quem está se lascando, por não ter matérias interessantes, para competir com o ensino particular, é vocês. Se os professores que vocês têm, não são bem formados, porque o sistema de ensino, que é como um todo, não forma bem os professores magistrados. Se a verba da educação está baixa, a escola está sucateada. Se vocês não têm um respaldo de qualidades estruturais mínimas da escola mesmo, instrumentos de química, para fazer esse laboratório, acesso a laboratórios de informática, entre outras coisas, que hoje em dia até tem algumas coisas dessas. Antigamente não tinha, hoje em dia está mais comum. Algumas coisas vão sendo inseridas assim na educação, porque a educação vai mudando. Mas, como é o método pedagógico, essas coisas, você só toma água na cara. Alunos só tomam água na cara, e tomara que a água tenha um gosto bom, porque vocês vão se afogar. Porque é assim que funciona a sociedade. Então, vai sempre ter buraco na educação? Sempre. Mas chega num ponto onde a água começa a afogar os professores, os professores ficam impotentes. Um contrato no professor, tem três faltas durante o ano, três faltas justificadas, se não me engano, uma injustificada por contrato. Consulta médica é uma por mês, relativa a quantos? Cinco ou seis por ano? Acho que não chega a seis por ano. Quatro ou cinco por ano. É consulta médica, né? Do dia inteiro, que você... Uma por mês, mas o dia inteiro que você pode ir. Acho que dá seis por ano, se não me engano. mais umas outras coisas sim, e não tem mais abonada. A falta abonada é uma falta que era uma falta... Um mês tem 31 dias, e eles pagam 30 dias do mês, então tem um dia que a gente não recebe. Então, no fim de trabalho, um dia de graça por alguns meses no ano, e as abonadas eram exatamente esses dias grátis que a gente trabalhava, que era uma falta justificada, que você não ia receber. Então, era uma coisa do direito, assim, da justiça, e tiraram isso no valor do ano passado. Então, a abonada foi pro saco. O esquema de saúde, você não pode ficar doente, porque não pode faltar. Se ficar doente de verdade, você vai pro INSS, e acho que o INSS é 15 dias. Depois do INSS, você tem que ir pro... Ah, é mó rolê. Eu não lembro especificamente, mas o O, ele é todo precarizado, ele não pode ficar doente de verdade, não tem direito, o contrato dele é bastante limitado, qualquer coisa ele pode perder o contrato. Tem um outro fator também, que é o O, quando ele tá em substituto, quando ele não tem aula pra ele, ele tá substituindo alguém de artigo 22, que é um professor que é da escola, mas nesse ano letivo, ele resolveu dar aula em outra escola, por algum motivo, assim, logístico dele, alguma necessidade dele, ele foi dar aula em outra escola, mas ele se mantém o vínculo com a escola de origem dele de concurso. Ele volta outro ano quando ele quiser. Mas nesse ano específico, ele não tá vinculado nessa escola, ele tá em outra escola dando aula, como o artigo 22. Aí as pessoas podem pegar a aula dele, ou o professor entrou na licença de saúde, o professor concursado, ou o professor deu entrada na aposentadoria, ou tá com alguma outra coisa, assim, relativo a... as dignidades que você recebe quando tem concurso, algumas delas, né? É, não é tanta coisa também. Mas de todo modo, é uma coisa muito mais digna, porque você é estável, você não é que nem ó, que é o contrato acaba de tempos em tempos, tem a quarentena, que é um período de 40 dias, onde você não pode renovar o contrato, e são 40 dias onde você nem vai receber. Depois que você abre o contrato, também tem mais um tempo de... de período, assim, de um mês ou dois, até você ser pago, então você fica na prática cerca de 3, 4 meses sem receber, até renovar o contrato, então você recebe a última vez, talvez em janeiro, aí março não recebe, fevereiro não recebe, talvez recebe em abril, às vezes meados de abril. Então é uma situação bastante complexa, porque você, na quarentena, tá desvinculado, tá desempregado por um tempo, né? Que é essa transição de contrato. Ou seja, o O, entre outros assédios diversos ali, não tem poder de barganha nenhuma. Se você faz greve, você vai estourar em falta. E aí o ponto é, será que você consegue, através do sindicato, do direito à greve, não ser literalmente demitido? Um contrato cancelado? Não sabemos, né? Aí o ponto é também, beleza, a água subiu, os O se afogaram, os O ali estão com coleira no pescoço, que nem eu falo pra um colega, ó, também, né? Ele tá na coleira no pescoço, não pode fazer nada. Qualquer coisa que a gente fizer, a gente é punido e já era. A gente não tem liberdade, não tem direito, não tem... só tem demanda. A gente tá abaixo da hierarquia. Lembra do Titanic, onde os professores, assim, onde o Titanic afundou, porque a água foi subindo? Você pode fazer a estanca da água aí. Os O são precarizados, mas aí não atinge os Fs, tá ligado? Aí você estanca a água. Então, a água tem um gosto ali, você vai ter que beber, entendeu? Vai ter que ficar ali submerso. O ponto é que, às vezes, fura também o deck dos estáveis, que são os Fs, e a água vai subindo. Como a estrutura é meio permeada e dinâmica, a água vai contaminando os outros decks, porque tem falhas na estrutura ali. Aí, tipo, a autarquia, que é o IAT, vai lá e faz um negócio da mudança ali estrutural, impõe uma pedagogia que quebra a liberdade de cátedra, impõe material didático que quebra a liberdade de opção didática do professor para apresentar o seu conteúdo, impõe perseguição ou uma perseguição, entre aspas, onde coágio diretora seguiu uma linha de administração da escola e o professor seguiu uma linha de administração da sala de aula de conteúdo completamente engessada, asfixiante, e os alunos, como eu estava falando, já estão afogados, os alunos não têm liberdade nenhuma, os professores os têm menos autonomia e mais sufoco, então estão afogados mais ainda. qualquer coisa que eles fizerem eles podem ser punidos e não tem como se defender. Os professores estáveis, os professores contratados por concurso também, concursados, começam a se afogar também e aí nesse ponto quando os professores começam a se afogar também, quando a água bate na bunda, aí a greve faz sentido. Aí os diretores estão com água na bunda também, as pessoas da diretora de ensino também estão com água na bunda já, ou seja, o barco só não afundou ainda porque tem boias no lateral dele e mantém ele direcionado e o motor ainda está funcionando. Então tem várias boias amarradas no barco que o casco está tudo destruído já e o casco vai afundando e as boias não conseguem manter o navio está submerso e aí as camadas que estão dentro do navio estão se afogando, se afogando e se afogando. O ponto é, se você é um dos tripulantes, você pode ser um tripulante que é rebelde, que aí vai no sindicato, faz reivindicação, você começa a tocar uma música. Tá legal a Titanic onde você tinha ali o grupo que tocava o violino, tocava a música e falava, vamos afundar mesmo, vamos morrer, vamos tocar a música. Não tem barco para todo mundo, não tem como salvar, vamos tocar uma música. As boias já estão todas usadas, a gente vai morrer, não tem alternativa, e é isso, tocar uma música. Tem professor, ó, no casco lá embaixo tocando música, o violinão lá, ignorando que está afogado, tocando o instrumento. Tem professor concursado fazendo a mesma coisa, que apoia a estrutura, apoia o projeto, pode ser que até esteja favorável ao projeto, pode ser até que esteja lá ajudando a furar o casco, pode ser que não seja um torpedo lançado pelo iate da cúpula política, porque quem torpedeia o casco do barco, da educação, é a cúpula política, o governador, é o secretário da educação, e é a cúpula que administra o Estado e o dinheiro. Claro que também tem a ver com o federal, o federalismo, onde o federalismo também pode ser um iate que torpedeia a própria educação, no sentido de âmbito de orçamentário, enfim, é uma cadeia de transmissão, que nem uma cadeia de dominó, onde um dominó vai tombando o outro e vai tendo consequências. Ponto é, temos vários torpedos chegando nesse barco da educação, nos vários barcos da educação, em vários estados, nesse caso, o Estado de São Paulo, que é onde eu estou, aí o ponto é, o secretário vai lá e joga um torpedo, aí o barco começa a afundar, aí os professores, os alunos, os alunos também, os alunos não tem nem o que fazer, não tem nem opção para se rebelar, eles literalmente estão ali afogados vendo a TV, eles estão com pão e circo, literalmente, eles veem o professor tocar violino, e o professor também não faz nada, o professor toca violino, toca ali a sua, a sua peça musical, enquanto o barco afunda e todo mundo se afoga, essa é a metáfora, tá ligado? e é por isso que o professor entra em greve, porque alguns param de tocar o instrumento e começam a tentar nadar, buscando as boias e buscando reconstruir o casco e depois que reconstruir o casco e drenar a água, para o barco voltar a cruzar o oceano ou para encontrar uma ilha, não sei. De todo modo, os pais também começam a se afogar, porque quando os professores estão se afogando e quando o destino dos filhos deles estão sendo destruídos ou determinados de algum modo, porque eles são engrenagens das sociedades que não estão sendo bem formadas para ter autonomia na sociedade ou poder ascender socialmente e financeiramente em qualidades intelectuais e morais e de características políticas adequadas, sociais adequadas para ser bem formado mesmo, literalmente. A própria sociedade começa a se afogar porque a sociedade, a parte dela que está inserida na educação faz parte da educação e está se afogando também. Aí o ponto é, quem vai reconstruir o casco? Os professores, obviamente, quando fazem greve. Reconstruem o casco para poder ter um ambiente digno, uma escola digna com dinheiro, financiamento, sem cortar o financiamento que vai cortar agora no estado 5%, 5 bilhões, alguma coisa assim, não sei quanto é o orçamento que vai ser cortado, porque sim, está sobrando dinheiro, não precisa fazer manutenção na escola, não tem escola de lata, não tem problema com quadras, problemas com material, não está faltando nada nas escolas, está perfeito, acordo com o mundo da fantasia dos governantes. Então, os professores tentam tapar o buraco do casco, os alunos não podem fazer nada, ficam vendo os professores trabalharem, porque eles são considerados ineptos para ajudar, porque alunos não tem poder nenhum, então a gente vai lá no deck inferior, no mais baixo, onde eu casco de verdade, e começa a tapar buraco. Eu faço isso tempo inteiro, minha missão é pegar o ar que tem ali, respirar, descer para o último deck e começar a fazer solda no casco para ver se o buraco diminui para depois drenar a água. Essa é a tarefa do professor, para não afogar os alunos, para não afogar nós mesmos, para não afogar os diretores, para não afogar os professores estáveis, e os professores e os diretores também têm que fazer isso. Como ali não tem uma representação poesa, não é uma estrutura de um vilarejo que tem um senso comunitário, tem vezes que o professor, em vez de ir lá no casco, ajudar a selar o buraco, a drenar a água, ele joga dinamite, ele faz assédio moral com o professor, ele destrói a sua estabilidade de psicologia, sua estabilidade emocional, destrói sua estabilidade existencial, e aí o ponto é, é uma guerra de todos contra todos. Se todos cooperarem, a sociedade, os professores O, os professores concursados, os professores estáveis F, os diretores, a diretoria de ensino, os coordenadores, os alunos também, que não podem ser desrespeitados, a família, a sociedade, para tapar o buraco e drenar, a água, aquele ate lazarento, obedecia a regra, e não sabotava, não jogava torpedo na gente mais, e a gente mesmo estava furando o barco, e aí não teria que fazer greve, a greve é isso, a greve é o resultado, e a gente está se afogando, eu não estou brincando, a gente está se afogando, no Titanic, e querem que a gente toque violino, e pense que está tudo bem, é isso que eles querem que a gente faça, alguns ós fazem, alguns concursados fazem, alguns diretores fazem, alguns vários na verdade, fazem, toca violino lá, e está tudo bem, beleza, eu estou tocando a minha musiquinha aqui, beleza, segue a vida, alguns aposentados, aposentado está mais tranquilo, porque também está meio desvinculado, vai para o campo da sociedade, é como se tivesse um bote salva-vidas, e está de boa, em certo sentido, apesar das agressões ali, com a previdência, outras coisas injustas, que eles sofrem também, eles não estão diretamente, presos dentro do barco, por assim dizer, já estão em uma situação, mais próxima do conveso, por assim dizer, e eles podem ter um barco salva-vidas ali, uma boia, e de algum modo, não morra afogado, que é a aposentadoria em si, mas os O's, não, o O é demitido, o eventual nem se fala, o F, um pouco estável, então tem uma autonomia, o concursado está mais tranquilo, o designado, o diretor designado, ele está abaixo do concursado, o professor concursado, o diretor designado, está mais próximo do O, ele não sabe disso, ele pensa que está vivendo na cabine dos diretores, mas ele está designado, ele está comendo na mão da, da, do, do, ah, do inspetor lá, que faz a gerência da escola, não lembro o nome, que cuida da escola, porque tem, cada diretor de ensino, tem pessoas designadas, para cuidar das escolas, não lembro o nome da pessoa, do cargo, mas ele sempre está ali com o diretor, com a coordenação, e orientando e tal, faz a ponte entre diretor de ensino, e escola, e também tem acima deles, sempre tem uma hierarquia ali, que eu não domino, mas de todo modo, o diretor que é designado, que está ali com uma indicação, está junto com a gente, com os ossos, está que ele ainda tem um pouco mais, de dignidade, porque se ele for demitido, entre aspas, ele volta a ser professor, vai para a sala de aula, volta para a escola, a sede dele, volta para a sala de aula, ele não é, não sai com a mão na frente, a outra atrás, buscando um contrato, no ano que vem, e sobrevivendo, o de vento, sem dinheiro, sobrevindo o de vento, assim, ele pode até, ter dificuldades, assédios, agressões, assim, mas pelo menos, ele está mais, digno, por assim dizer, então é por isso, que o professor ainda tem greve, a metáfora em si já fala, o motivo da greve, e se vai ter greve, ou não, não sei, e aí eu sou, e eu sou professor, qual a substituta, eu não tenho a mesma ideia, se eu posso entrar em greve, porque qualquer coisa, o meu contrato, literalmente, é varrido para debaixo do tapete, no sentido negativo, ou literalmente, só afogado, minhas alas, podem ser automaticamente, desvinculadas, eu posso ser, entre aspas, parcialmente demitido, ou completamente demitido, né, e aí, meu filho, rodei, e ninguém pode me salvar, eu vou ter que entrar, com amparo no sindicato, que está no nível maior, né, para tentar, jogar uma corda, lá no deck inferior, para puxar para cima, para ver se eu tenho, algum tipo de mérito, na justiça, e consigo um dinheiro, uma ajuda ali, durante, o que me prejudicou, né, se é que vai ter isso, não sei como é que funciona isso, não é o caso ainda, né, mas, é perigoso a corda arrebentar, também, não me conseguirem trazer, para cima morrer afogado mesmo, aí, tem que esperar mais um ano, lá, para voltar, para um contrato precarizado, sem concurso e tal, é, o concurso que abriram aí, de 15 mil vagas, no estado inteiro de São Paulo, na minha área, tinha 60 vagas para filosofia, 60 vagas, infelizmente, eu não sou 60 melhores, professor de filosofia do estado, infelizmente, eu não sou um dos 60 melhores, professor de filosofia do estado, o meu colega, que é formado em mestrado, doutorado na USP, o cara top de linha, também não é, não é 60 melhores, ele quase é, ele está ali, entre os 65, 70 melhores professores de filosofia, mesmo assim, nunca ter dado aula no estado, né, ele veio ali fazer o concurso e tal, mas beleza, isso não é nada contra, não estou merecendo nada, só porque eu estou com experiência, não está, não quer dizer nada, mas o ponto é, ele está muito mais próximo, de ser um professor concursado, do que um Zé Ruela, que nem eu, que não sou elite, por motivos diversos, e não sou capaz, mesmo, de ter dificuldades, estou no meio da galera ali, estou entre o meio mesmo, meio da galera que prestou, mas bem no meio mesmo, tá, e aí não tem como, entendeu, ter a segurança do concurso, que o concurso também tem uma regra complicada, mas melhor do que nada, tá, então nesse caso, eu também estou debilitado, né, e não tem muito o que eu posso fazer, e o que eu vou fazer, é esperar que o barco, já está aflado, já está no meu pescoço, né, literalmente, eu estou, desde o ano passado, e desde essa nova gestão, a gestão anterior era ruim, mas até dava para dar um jeito, ela era mais justa, ela era mais funcional, agora essa gestão, essa nova gestão do Tarciso, e do Feder, mano, está horrível, está infernal, essa atribuição de aula foi injusta, 30 mil professores, por algum motivo, motivos diversos, assim, não passar no concurso, não prestar o concurso, não prestar, nem não passar, entre outras demandas ali, que a pontuação foi ignorada, foram jogados para fora do barco, sem boia, tá, estão à deriva, se afogando, no mar, sem ilha, tá, não tem boia, não tem madeira, não tem nada, estão nadando, literalmente, nadando no oceano, sem segurança nenhuma, rezando enquanto nada, para não morrer afogado, essa situação dos professores, que estão demitidos, nessa transição de ano, demitidos, porque acabou o contrato, ou não conseguiram aula, estão tentando aula até agora, esse é o nível, entendeu, só por ele, já precisa de uma greve, é para todos os professores, parar de tocar violino, ou piano, ou um instrumento ali, um saxofone, e começarem a ser professores, e se vincular, se unir, e literalmente, mesmo que tenham que se afogar um pouco, sofrer um pouco, e para o deck inferior, consertar o buraco, com maçarico, sei lá, maçarico abaixo da água, deve ter, tem sim, literalmente, consertar o casco, ajuda dos pais também, da sociedade, dos alunos, consertar o casco, treinar a água, e fazer o barco, voltar a ser um navio transatlântico, de turismo, onde você tem ali, acesso de qualidade, de educação, onde você tem futuro, tem dignidade no trabalho, não tem medo, onde todo mundo é concursado, não tem categoria O a mais, ou a grande maioria, porque vai ver que não dê para ser 100%, mas que apenas, na situação mais emergencial, tenha professores, precários, com contrato digno também, que tratem bem, não seja um contrato precário, escroto, de um contrato digno mesmo, então o ponto é, que se faça, justiça, e que o transatlântico, seja um Titanic, antes de afundar, não depois de afundar, e foi falha humana, e azar também, e falha estrutural também, tática, e Titanic em si, faltou bote e tal, no caso do governo também, está faltando bote, ele trama Titanic, Titanic no sentido mais amplo, falta bote, falta boia, o casco é uma porcaria, o projeto do barco é ruim, não tem dignidade, para quem está nos decks inferiores, tem hierarquia e poder, tem preconceito, tem segregação, tem injustiça, tem um monte de coisa grotesca, sistema de educação, bem vindo, sociedade, bem vindo, é assim mesmo, aí o ponto é, essa é a metáfora, tá, essa é a metáfora, porque os professores, talvez entrem em greve, caramba, 35 minutos, e essa é a metáfora, é uma metáfora literal, imagética, do como a sociedade, em parte, está se afogando junto, tá, porque vocês são parte do barco da educação, e vocês podem, ajudar a consertar o casco, conosco, né, se tiver greve, né, eu vou tentar não ser demitido, obviamente, talvez eu toque um instrumento e finge que está tudo bem, porque, sendo sincero, tem conta para pagar, tem vida para tocar, talvez eu tenha que literalmente fingir que está tudo bem, e me afogar, no meu deck, assim, literalmente abandonar todo mundo, a própria sorte, porque a situação é individual, e ninguém ajuda, se ninguém me ajuda, não posso consertar o casco sozinho, ou ser jogado alto mar, que nem os outros amigos foram jogados em alto mar agora, então ali sem boia, sem nada, nadando desesperadamente, quem sabe nadar, obviamente, quem não sabe nadar, está afundando, está morrendo, essa é a metáfora, está a metáfora clara, para representar o que é educação, e o iate do secretário de educação, não vai oferecer abrigo a ninguém, o iate do governador, não vai oferecer abrigo a ninguém, eles estão de longe, vivendo com binóculos, e de vez em quando, fazem contato com o barco, mas não com quem está afogado, quem está afogado já era, quem está no mar, não interessa a eles, eles não jogam boia para ninguém, entendeu? Talvez tenha sorte, de você voltar ano que vem, a sua carcaça, e ser ressuscitada, dentro do barco, por algum milagre, e ficar ali no deck, buscando um bolsão de ar, enquanto está ali, com a água no pescoço, que nem eu estou fazendo agora, tem um bolsão de ar, eu vou para o bolsão de ar, e volto para baixo, eu vou para o bolsão de ar, e volto para baixo, é trabalho dia a dia, é um estresse, é um assédio terrível, então você vai lá para o bolsão de ar, respira, e volta para baixo, porque você vive debaixo da água, os alunos também, como eu falei, estão abaixo de todo mundo, e os funcionários terceirizados também, a mesmíssima coisa, tá? Essa situação, essa é a metáfora, e agora foi 40 minutos de vídeo quase, então essa aqui é o motivo da greve dos professores, de maneira completamente metafórica, ilustrada, se tiver greve, que é esse vídeo que estou fazendo um mês antes, para explicar, sei lá, ou para brincar um pouco o conceito, brincar no sentido de, debater do meu jeito, O meu jeito é filosofia metafórica, filosofia é via, filosofia é marginal, filosofia é metafórica, tá? Então desculpa qualquer coisa aí, que acaba o vídeo por aqui, já estou meio sem voz, por causa da, minha garganta é cansada, esse ano, desde o mês do ano, cara, estou por com a voz bem fácil, nem para dar aula está fácil, está um vídeo longo, já não tenho a voz para o vídeo inteiro, faz parte, falou aí pessoal, até mais, Obrigado, tá? Falou.